Eu gravo esse vídeo na cidade da Haia, Países Baixos, por nós conhecidos por Holanda. A Haia tem características super interessantes. Ela é considerada a cidade internacional da justiça, porque aqui estão sediadas várias cortes internacionais, entre elas a Corte Internacional da Justiça, a Corte Permanente de Arbitragem e o Tribunal Penal Internacional. Além disso, a cidade da Haia, embora não seja a capital da Holanda, nós sabemos que a capital da Holanda é Amsterdã, a cidade da Haia é a sede do governo holandês. E por que a cidade da Haia é a sede do governo dos Países Baixos? Justamente porque aqui se encontra a sede da Família Real e porque aqui se encontra o parlamento holandês. O local de um encontro é bem perto da sede do governo. A forma e o sistema de governo aqui na Holanda são bastante diferentes da forma de governo e do sistema de governo brasileiros. A Holanda, os Países Baixos, constituem uma monarquia parlamentar, o que é bastante diferente do modelo brasileiro. Nós somos uma república presidencialista. Então, tanto forma de governo quanto sistema de governo são diferentes na Holanda e no Brasil. É justamente esse o contexto que me anima a produzir esse vídeo para que nós possamos, a partir da comparação, entender um pouco mais sobre monarquia e república como forma de governo, assim como entre presidencialismo e parlamentarismo como sistemas de governo. O Brasil é uma república. E existem duas características que são da essência de uma república. A primeira delas é a eleição. O nosso chefe de Estado, a nossa chefia de Estado, é eleita. A outra característica típica de uma república é o fato de os chefes de Estado exercerem mandatos. Nós elegemos chefes de Estado para que exerçam mandatos por períodos limitados. Além disso, o sistema de governo brasileiro é presidencialista. Isso significa que a mesma pessoa, quando eleita para o exercício da presidência república, ela ao mesmo tempo é chefe de Estado, representando internacionalmente a República Federativa do Brasil, e chefe de governo, chefeando a União nos assuntos internos. Se, por um lado, a principal característica da forma republicana de governo é a eleição periódica, por outro, no sistema monárquico, o que prevalece é a hereditariedade e a vitalicidade no cargo. Ou seja, a pessoa que reina o país, que chefia o Estado desse país, ela herda o trono por linha sucessória. A monarquia parlamentar, que é justamente o caso aqui da Holanda, é uma fama de governo dotada em vários países. E isso significa que o rei é o chefe de Estado, e o primeiro-ministro é o chefe de governo. E a chefia de governo no sistema parlamentar, ela surge de dentro do próprio parlamento, através de uma grande coalizão, para que o governo tenha sustentabilidade. Enquanto houver essa coalizão, enquanto houver a chamada moção de confiança em relação ao primeiro-ministro, ele permanece governando o país. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido proveitoso e instrutivo para você. Obrigado, nos vemos em breve. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto